história do curupira e gente também quando a lua está cheia quer dizer havia zumbi ela tá cheia e aparece coisas tem coisas amorosas como curupira é como o curupira e tá fazendo muitos barulhos de estranho o curupira ele gosta de bater nas árvores ficar em cima dos troncos é isso mesmo o curupira curupira a sua cara é só o portão ali menina agora agora foi o curupira de repente sumiu chegou até